Como descobrir agora o gasto calórico do treino do seu aluno de forma rápida, simples e barata? Eu sou o professor Dr. Fábio Sesquim e hoje vou responder essa dúvida pra você. Olha só que interessante, a galera me pergunta muito assim, professor, como é que eu descubro qual é o gasto calórico do treino do meu aluno? E a galera fica desesperada por uma coisa simples, gente, simples, com conta de mais vezes, dividir, menos, operações matemáticas básicas, a gente descobre agora qual é o gasto calórico de qualquer treino. Pra ajudar você nisso, presta atenção aqui, eu vou dar um exemplo muito claro. Vamos imaginar que você tem um aluno que tem o consumo máximo de oxigênio, vou botar aqui, você tem um aluno que tem o consumo máximo de oxigênio de 10 mts, beleza? Ai, professor, o que é esse negócio de mts aí? Cara, se você não sabe o que é mts, procura aqui no canal, tem vídeo explicando detalhe por detalhe o que é mts, beleza? Então vamos lá, consumo máximo de oxigênio de 10 mts. Vamos pegar um exemplo, vamos imaginar que dois alunos, um mais pesado, outro menos pesado, vão fazendo um treino na bike, numa intensidade de aproximadamente 60% do VO2 máximo deles, beleza? Ok? Então eu tenho dois alunos que tem VO2 máximo aqui de 10 mts, e ambos vão fazer um treino contínuo na bike, numa intensidade de 60% do VO2 máximo, legal. 60% de 10 mts é igual a 6 mts de intensidade, beleza? Legal, quando você sabe qual é a intensidade do treino que o seu aluno vai fazer em mts, em unidades metabólicas, uma fórmula que é extremamente fácil que você pode usar é essa daqui, ó. Então significa assim, ó, gasto calórico é igual à intensidade da sessão de treino que você está fazendo, então se for um treino contínuo, é a intensidade do treino contínuo, se for um treino mais intervalado, você pode ter a intensidade média desta aula em unidade metabólica, em match, então é a intensidade da aula, vezes 3.5, vezes o peso em quilogramas da pessoa, dividido por 200. Então, vou dar dois exemplos aqui, ó. Exemplo 1. A pessoa tem VO2 máximo de 10 mts, vai pedalar meia hora de forma contínua na bike, numa intensidade correspondente a 60% do VO2 máximo, que são 6 mts, beleza? Ok? Vamos lá. Nesse exemplo aqui, exemplo 1, o aluno pesa 60 kg. Como é que ficaria a conta? Vamos lá. A intensidade do treino, que eu sei qual é, 6 mts, vezes 3.5, vezes 60 kg, vai dar um número, certo? Então, 6 vezes 3,5 vezes 60, vai dar um número aqui. Dividido por 200, vai dar o gasto calórico por minuto, que nesse exemplo vai dar 6.3 calorias por minuto. Ou seja, pedalar na bike, um minuto, na intensidade de 60% do VO2 máximo, que pra esse aluno aqui, equivale a 6 mts de intensidade. E que pra um aluno de 60 kg, equivale a 6.3 kcal por minuto. Quantos minutos vai ficar nessa intensidade? 30 minutos. Então, 6.3 vezes 30, vai dar aqui 189 calorias por minuto, beleza? Agora, vamos pra um segundo exemplo. Nós temos uma pessoa que também tem VO2 máximo de 10 mts, também vai fazer bike durante meia hora, numa intensidade correspondente a 60% do VO2 máximo, portanto 6 mts, beleza? Só que essa pessoa agora, ela pesa 95 kg. Então, como é que ficaria a conta? A conta ficaria assim, ó. A intensidade do treino, 6 mts, vezes 3.5, vezes o peso da pessoa, que é 95 kg, dividido por 200, vai dar 9,9 calorias por minuto. Multiplicado pelo tempo que ele vai ficar nessa intensidade, vai dar 297 kg calorias. Então, aqui tem duas coisas importantes pra você pensar. Primeira delas é a seguinte. Pra mesma intensidade de treino, e pro mesmo volume de treino, duas pessoas com o mesmo VO2 máximo, mas com pesos corporais diferentes, tem gasto calórico total na sessão diferente. Gente, o que que isso mostra pra você? Pessoas mais pesadas, para o mesmo treino, para o mesmo volume, para a mesma intensidade, vão gastar por minuto e na sessão mais calorias do que pessoas que têm menos peso corporal. Esse é o primeiro ponto. E qual que é o segundo ponto? O segundo ponto é que se você considerar gasto calórico como um dos critérios da sua sessão de treino, então, por exemplo, o meu treino, hoje o objetivo é que meu aluno gaste 300 calorias. Se um dos critérios de definição que vai decidir o que será o volume, o que será a intensidade do teu treino, é o gasto calórico, então, por exemplo, hoje eu vou ajustar o volume e a intensidade do meu treino para que o meu aluno gaste aproximadamente 300 calorias por treino, beleza? Isso pode ser um critério. Se esse for o critério, então, eu pergunto pra você, quem que ia chegar próximo a esse critério na sessão, trabalhando a 6 metros, que é 60% do VO2 máximo, o indivíduo que é mais pesado, em 30 minutos. Agora, este indivíduo aqui, que pesa menos quilos, tem 30 quilos a menos, pra eu conseguir fazer 300 calorias na sessão de treino, só tem uma saída. Sabe qual que é? É aumentar o volume da sessão. 30 minutos numa intensidade de 60% não vai ser suficiente pra cumprir o critério de gasto calórico daquela aula específica dele. Ah, professor, mas vamos aumentar a intensidade pra 8 metros. Pois é, se aumentar a intensidade pra 8 metros, esse treino deixa de ser moderado e começa a ser vigoroso. E se começar a ser vigoroso, começa a entrar numa resposta de acidose metabólica. Lembra? Tamponamento lá dos ácidos, o equilíbrio, o ácido básico, sobra o hidrogênio livre pra todo lado. E esse hidrogênio livre leva uma resposta de acidose metabólica, levando a resposta de acidose metabólica. Diminui a velocidade das reações das enzimas aeróbicas e anaeróbicas. Então, eu estou num momento de alta intensidade, treino mais intenso, precisando formar energia muito rápido, mas num momento que as enzimas começam a responder mais lentas. Ou seja, você vai chegar a uma fadiga. Então, significa que pra esse sujeito aqui, se a meta fosse 300 calorias por treino, o que eu teria que fazer aqui? Aumentar isso aqui pra 40, pra 45 minutos. E, portanto, teria que aumentar o volume. Então, tá vendo? Nesses dois exemplos, a única coisa que mudou foi o quê? O peso da pessoa. Por isso que eu falo o seguinte, quem entende a fisiologia, pelo olhar dos números, começa a entender muito mais de treinamento. Agora, quem quer só entender treino e nem sequer olhar pra fisiologia, cara, em geral, tem menos domínio de treino. Então, tá vendo? Por isso que tem que estudar a fisiologia faz parte. O Astrond já dizia isso, o Dr. Astrond, quem entende os conceitos e as aplicações da fisiologia, facilmente os aplica no treinamento. Quem não entende os conceitos e aplicações da fisiologia, quando vai pro treino, faz uma porrada de coisa que não é pra fazer. Tá vendo? Ai, professor, mas meu Deus, é muita conta. Ai, meu Deus, gente, pelo amor de Deus. Você tem uma conta de vezes, e o que der aqui, outra conta de vezes, e o que der aqui, se tu tem uma conta de dividir, que você aprendeu na quinta série primária, tem pelo menos uns 20 anos que você sabe isso. Mas talvez o que você não sabia, é que você tinha essa fórmula, que é muito simples, rápida, fácil e barato, você aprendeu de graça aqui. Beleza? Ai, professor, mas eu não sei o VO2 máximo do meu aluno. Bom, isso é papo pra um outro vídeo, pra te mostrar como que você encontra o consumo máximo de oxigênio do seu aluno. Beleza? Um beijo no coração. E ó, gostou desse vídeo? Deixe aqui o seu comentário, deixe a sua dúvida, compartilhe. Cara, curta, curta, gente, curta e compartilhe. Sabe por quê? Porque assim você ajuda o nosso canal a crescer, e o nosso canal crescendo, nós vamos fazer cada vez mais vídeos aqui pra vocês. Beleza? Pra ajudar a galera nessa profissão amada que é a educação física. Não se inscreva no canal, se inscreva, e você ajuda a gente a crescer, e a gente devolve em gratidão pra você, muito conhecimento aplicado. Um beijo no coração, tamo junto, valeu, tchau.